Esta é a história da José Criuda. Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Derneador! Cadê o Derneador? Alô? Não, sem Derneador. Não! Quer saber o final dessa história? Continue assistindo o vídeo. Baby, just don't wanna waste my time on you. If I don't wanna love you, if you don't love me then, love me bem! Baby! Oi! Cara de boi! Pra quem duvidou, pra quem disse que eu não ia conseguir, bem-vindas ao décimo vídeo de kit de maquiagem. Psss! Fim que eu soltei alguma coisa pra comemorar. E não foi um pum. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, ao meu marido, ao pai, a todo mundo que me apoiou nesse momento incrível da minha vida. Parece que foi ontem que eu publiquei o primeiro vídeo de kit de maquiagem e eu não achava que vocês iam gostar tanto e agora estamos no décimo. Por isso, hoje o vídeo está muito especial. Ele foi feito com muito carinho. Horas olhando os comentários de vocês nos últimos vídeos pra encontrar as coisas mais diferentes, as coisas que vocês mais estavam pedindo. E eu tentei encaixar tudo nesse vídeo aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça para o próximo vídeo, porque não acabou por aqui, não. Se esse vídeo aqui atingir 30 mil curtidas, na semana que vem eu já posto um próximo kit de maquiagem. Eu sou muito bozinha com vocês, vocês sabem, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal se tu é nova por aqui. E vamos nessa! Vocês me pediram e hoje eu vou ensinar como fazer um blush em mosaico. Mas não é um blush em mosaico qualquer, não. Porque esse aqui eu fiz as cores planejadas para todas elas combinarem e criarem o blush perfeito, pelo menos pra mim. Então, pra começar, eu separei vários potinhos e estou deputando algumas cores. Então, no primeiro, eu estou misturando vermelho com rosa, porque eu quero um vermelho meio arroseado, se é que essa palavra existe. No segundo, eu vou colocar um tom mais quente, que é um laranja. E pra não acabar totalmente com a minha sombra, eu vou raspando um pouquinho de cada uma delas e eu crio uma cor totalmente minha. No próximo, eu vou colocar um marrom com um pouco de glitter, assim, pra dar um bronzer. Vou misturar com um marrom opaco, assim, pra não ficar tão brilhoso. E o terceiro, eu vou criar tipo um iluminador. Então, eu coloco uma corzinha amarelinha, mais clarinha, um pouquinho de branco, amarelado, mais ou menos. E um dourado, logicamente, pra dar aquele brilho. Então, vai ser uma sombra que já vai dar uma bronzeada e também vai dar uma iluminada. Olha só, que beleza! Eu criei também, por último, ali, um rosinha, bem rosinha, assim. Mas também foi a mesma coisa. E depois eu pego um pouquinho de pó e vou colocando um pouquinho em cada um dos potinhos. Um pouquinho, não. Contem mais ou menos o dobro de pó. É claro que depois, se você achar que precisa, você vai colocando mais ou colocando menos. Enfim, aí, em cada um dos potinhos, você vai colocar umas gotinhas de álcool. Eu tô usando loção e lavanda, você pode colocar perfume, enfim, qualquer coisa desse jeito. Mistura, mistura, mistura tudo. E quando ele formar esse cremezinho, você começa a depotar em algum pote de sombra, de pó, de blush, que já tenha acabado. Eu começo colocando vermelho, que vai ser a cor principal do meu blush. Que as outras vão ser mais, que as outras vão ser mais complementares. Depois que você organizou tudo no seu potinho, você pega um guardanapo, coloca em cima e aperta bem com a mão. Pra ele deixar bem retinho e sugar toda a umidade, deixar bem sequinho. Na primeira vez, o teu guardanapo vai ficar bem úmido e depois você pode fazer isso de novo. Na segunda vez, eu pego a tampa. Eu estou usando a tampa desse mesmo pote aí mesmo. Você pode achar algo que combine, que encaixe. E aperta bem certinho pra ele ficar bem retinho e bem compacto. Depois disso, é só você esperar secar. Pode levar umas 24 horas. E olha só, eu achei, gente, modesta parte, que ficou lindo esse blush. Ficou exatamente como eu queria. E a cor dele, olha, me surpreendeu. Eu achei que ele ficou assim, uma cor bem natural. E na pele, ele não ficou aquela coisa acesa, aquela coisa cheia de pó, sabe? Ficou muito bom. E aí, José Crilda? Vamos aprender a fazer um delineador líquido? Então vamos lá. Primeiro você vai pegar um potinho. Eu estou usando uma tampinha de lápis mesmo, pra ficar bem certinho. E estou raspando um pouquinho de uma sombra preta. É importante que a sombra preta seja bem pigmentada. Depois que você separou, você vai colocar um pouquinho de brume fixante ou fixador de maquiagem. Pode ser água. A água vai funcionar, mas não vai ter tanta durabilidade. Mas pode. Mistura bem, 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 bem. E olha só, pronto. Simples assim. Aprendeu, Jube Crilda? Olha só, gente, esse delineador maravilhoso. Achei que ficou ótimo, ficou bem pretinho e ficou super fácil de passar. Gostou? Gostou? Calma que tem mais coisa ainda. Muita gente tem delineador, mas não sabe como passar ele, como deixar ele retinho. Por isso eu vou mostrar como fazer um molde. Pra isso você vai pegar um pedaço de plástico grosso. Eu estou usando uma embalagem, você pode usar pasta, alguma coisa assim, mais grossinha. E você vai encaixar no seu olho. Sim, eu preciso fazer as minhas sobrancelhas urgentes. Vai fazer o desenho todo do seu olho. Aí depois que você tirar do olho, que você já tenha o formato certinho, você vai desenhar mais retinho assim. Vai deixar um delineado gatinho mais certo e tudo mais. É importante que você desenhe bem retinho e bem certinho a forma que você quer que fique. Porque quanto mais reto, mais certinho ficar o seu molde, mais reto e mais retinho fica o seu delineado. Depois com o estilete você vai cortar certinho nas medidas, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. Você vai arrancar todo esse pedaço grosso que você fez. Mas reparem que eu encostei o estilete e levei ele até o final. Eu venho circulando e tudo mais, fazendo pressão, mas eu não tiro ele e coloco de volta. Porque se eu fizer isso, ele vai ficar torto, vai ficar com alguma marca, vai acabar machucando meu olho e etc, etc e tal. Tiro qualquer fissurinha, deixo retinho, bem certinho. Aí eu vou lá e tiro a parte do canto interno do meu olho e a parte de baixo, que não precisa né. Eu uso só o cantinho e só a parte de cima. E também eu gosto de fazer algo bem seguro, então eu vou tirar todas as pontinhas do meu plástico pra ele não machucar nem um pouquinho. Aí ó, ele tá pretinho porque eu já fiz um milhão de testes, então depois que você testou e viu que realmente é o que você quer e realmente funciona, você vai pegar uma lixa de unha e vai lixar e deixar bem mais retinho ainda. Aí é só você encostar bem direitinho no seu olho e começar a fazer o delineado. Ai gente, esse delineador que eu tô usando é uma porcaria, acho que ele tá ficando velho já e não tá pigmentando. Olha só, devia ter usado o meu delineador que eu aprendi a fazer. Essa é uma dica que eu tô fazendo porque vocês me pediram muito, que é aqueles batõezinhos transparentes que tão bombando o mundo afora. Então por isso você vai precisar de um saco inteiro de gelatina sem sabor pra meia xícara de água, assim gente, tem que deixar bem forte. Você vai mexer bem e vai deixar descansando por 10 minutos. Quando você voltar ele já vai ter inchado, vai tá assim ó, mais grossinho. Aí é só você levar pra cozinhar em banho-maria. Você vai ver que quando você começar a cozinhar ele vai ficar branco. E aí, de repente, ele vai ficar bem líquido, parecendo uma água, e vai ficar transparente. Esse é o ponto, já dá pra tirar. Pegue uma embalagem de batom, vazia, com certeza né. Eu tô colocando um papel seda assim pra ficar mais certinho, mas você não precisa colocar, na verdade, se não tivesse colocado teria ficado mais bonito, até então não coloque. Aí eu coloco lá, deixo na geladeira por uns 2, 3 minutinhos, só pra dar uma endurecidinha, não pode endurecer muito. E aí eu coloco o meu enfeitezinho. Tem gente que coloca flor, mas como eu não tinha nenhuma flor, eu resolvi colocar uma pimentinha. E aí gente, eu cometi o erro, que daí na hora de esperar secar, eu não tive paciência, aí eu coloquei no congelador, porque eu achei que se ficasse mais durinho, eu ia ter mais facilidade pra tirar o papel seda. E isso foi terrível, eu acabei destruindo, ele acabou não ficando tão transparente por causa disso, ele ficou mais molenga, então por isso não ficou tão bonito. Então se vocês forem fazer em casa, não coloquem no congelador, coloquem só na geladeira. Quanto mais vocês deixarem gelando na geladeira, mais firme ele vai ficar, e mais retinho ele vai ficar. Essa não é uma receita, mas é uma dica bem bacana pra quem, assim como eu, é cheia de batom bonito, mas só tem costume de usar batom mate, você acaba deixando aquele teu batom com aquela cor maravilhosa de escanteio. Então hoje você vai conseguir transformar qualquer um dos seus batons em batom mate. É muito simples, é só você passar o seu batom, pegar um pouquinho de mais zena gente, isso mesmo, mais zena. Quem tiver pó translúcido pode usar também, aí você passa na boca, passa bastante, sem dó nem piedade, aí é só você tirar com um pincelzão e pronto, seu batom está mate. E vai durar muito, 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 muito. É isso aí, um beijo, tchau! E vai durar muito, 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 muito. E vai durar muito, 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 muito.